Olá, galerinha doce, tudo bom? Meu nome é Fabiola, bem-vindo ao nosso canal. Então, meus amores, vindo com um bolinho, hoje um pouquinho mais difícil, assim, né? Que a gente fica um pouco mais tenso. Esse é um bolinho de três andares, sendo que dois andares deles são fake. Só o primeiro, que é verdadeiro. Ele é um recheio de beijinho, se eu não me engano, porque já tem um tempinho antes que eu gravar esse vídeo pra vocês. Se não é beijinho, é nem com morango. Então, vamos lá. Eu tô passando chantininho, como vocês sabem, eu só hidratei. Geralmente, quando é cor branca, tem uma necessidade maior de hidratar, porque quando é colorido, cor branca não é? Não tem cor? Quando é colorido, o próprio corante, muitas das vezes, ele dá textura, ele já chega num ponto legal. Nesse caso aí, eu tive que hidratar. Eu tô usando o Amélia Supreme. Vem com uma espátula de textura. Essa espátula de textura foi minha comadre que me deu, ela já não tá ficando nem com as marcações tão bonitinhas de tanto que eu uso ela. E eu não tô encontrando outra pra substituir. Mas como esse bolo era... a noiva queria um pouco mais rústico, foi de boa. Então, assim, eu vou texturizando ele e vou fazendo umas quinas. Todas as... no caso desse bolo, eu fiz ele com um cake board, né? Então, vocês vão ver que eu uso uma técnica super tranquila pra prender o cake board. Aí, eu molho um papel toalha e coloco embaixo. Eu acho que eu prefiro assim do que quando é o Perfex. Que às vezes a gente molha um pouco demais e tal. No caso do papel toalha, aí uma próxima vez eu vou mostrar pra vocês que eu só dou uma umedecida. Agora, pra colocar o bolo fake, eu dou preferência a colocar recheio. O porquê? O recheio, ele prende, ele fica fixo. E na hora de tirar, ele solta com facilidade. Ele faz tipo um vácuo, sabe? Só que tem gente que faz com cola quente. Eu já fiz com cola quente também. Dá pra fazer, mas já aconteceu, pela minha bailarina ser de vidro, a cola quente descolar. Então, o recheio foi a melhor forma que eu arrumei. Eu tô fazendo a mesma coisa. Serão os três andares com a mesma textura. Vai ser um bolo todo branquinho. Foi um casamento, né? Vai ser um bolo branquinho, só com os detalhes de flores artificiais vermelhas. As flores, eu peço pra minha cliente trazer. E eu coloco tanto flor natural quanto flor artificial. Por que que eu fiz essa opção? Além de ficar do gosto da cliente, quando a gente tem muita rotatividade de encomenda, a gente não tem tempo de ficar indo na floricultura. A gente pode contar que a flor vai murchar. Então, passando essa responsabilidade pro cliente, eu acho que fica do gosto dele, da forma que ele quer. E ele, como tem só isso pra resolver, é mais fácil do que a gente quando tem vários encomendas. Então, assim, antigamente eu cobrava taxa do cliente. Hoje em dia eu não faço assim. Agora eu tô enfincando um palitinho de pirulito, que no nosso caso a gente usa pra fazer topper, é daquele maior, se eu não me engano, de 30 centímetros, da BWB. Eu enfio com ele, corto a pontinha dele só pra fazer como se fosse uma lança. Enfio com ele no primeiro bolo, que no caso é de isopor, até o final. Depois eu termino de encaixar ele no bolo natural. Que se sobrar um pouquinho, eu deixo pra colocar o terceiro. Se fosse só de dois andares, eu cortaria nesse momento e colocaria um acabamento pra finalizar ele, né? Aí vocês viram que eu dei uma passada com a espátula e deu uma marcadinha. Só que não tem problema, porque vai colar as flores e vai dar pra disfarçar. Aí eu tô espirrando álcool de cereais com um pouquinho de pó nacar. E, aliás, não foi nem o nacar, foi o cristal. E eu botei um pouquinho de glitter, pérola, dentro também. Só pra dar um tchanzinho e a noiva queria esse ar de perolado. Então a gente faz do gosto, né? Do cliente e ficou bem, assim, sutil. E o nacar, eu acho que... Ou o nacar ou o cristal, ele dando essa cintilância, disfarça muito, gente, perfeição. Vocês não têm noção do quanto. Às vezes o chantininho não tá com a textura direito. Não é um bom dia que a gente tá com a mão? Vai o pozinho nele que dá super disfarçado. Em volta dele, eu vou fazer um acabamento. Se caso eu fosse deixar liso, eu teria tirado com mais perfeição da bailarina pra ter colocado em cima. Como eu vou fazer um acabamento com um bico, eu não dei tanta importância. Eu queria que ele ficasse seguro, entendeu? Até porque esse bolo a gente não iria entregar à noiva que veio buscar. Na verdade, foi o noivo. Então eu vou vir com um bico 18, fazendo somente uns rococózinhos pro lado direito e pro lado esquerdo. que, na verdade, ele fica como se fosse uma letra C. A gente vai pra direito e pra esquerda, pra direito e pra esquerda. Nesse ponto aí, era pra eu ter cortado um pouquinho o vídeo pra não deixar vocês sem fazerem nada, né? Mas é porque eu dei preferência a ficar falando com vocês pra vocês entenderem quando eu for fazer o trabalho. Porque eu dou uma acelerada pra ver se fica ok pra vocês não ficarem tão maçante, entendeu? É o que eu falei pra vocês, o bico 18 da Wilton mesmo. Quando for de outra marca, eu vou sempre citar pra vocês. E, assim, é um pouquinho cansativo, mas, assim, dá um acabamento tão fofinho, tão sutil, sabe? E vindo falar pra vocês começarem, voltarem. Bem-vindos a quem tá chegando. Curte, comenta, compartilha. Vamos ativar esse canal novamente. Vou soltar vídeo hoje pra vocês. E, pelo menos, três vezes na semana. Também não vou prometer, mas provavelmente vai ter. E, assim, tava com muita saudade. Vocês são demais, cara. E, assim, eu tô sentindo muita falta disso, sabe? De ter conversa com vocês. Apesar das pessoas me chamarem nos comentários dos outros vídeos e eu estar respondendo, mas eu tô sentindo um pouquinho de falta. Como eu falei, essas flores foi a cliente que trouxe, foi da escolha dela. Pra uma flor artificial, eu achei bem bonita também, sabe? Não vou nem falar assim, ah, artificial é feio. Não, eu achei bem legal até. E eu vou te falar, eu também dou essa opção pro cliente do artificial, porque essa festa mesmo, se eu não me engano, foi na parte da manhã e ia durar até a noite. Não tem perigo de murchar. Todo momento que ela for tirar foto, dançar, voltar, vai ter lá o bolo dela intacto, porque ele tá bem prensado, tá bem estabilizado, então ela vai ficar tranquila lá com o fotógrafo. Aí eu tô seguindo a inspiração da cliente, que ela pediu uma cascata de flores vermelhas com esse lírio branco. E ela também trouxe o topezinho que vai em cima, que é só as iniciais, né? Foi um tope simplesinho, mas deu um toquezinho, ficou bem bonito, sabe? Na mesa dela. E eu tenho um xodó, assim, né? Por bolo de casamento, porque não é a minha frequência, a minha frequência é bolo de aniversário. Aí, quando aparece bolo de casamento, dá aquele xodózinho, né? A oportunidade da gente fazer, eu acho que vocês também são assim, né? O casamento não é tanto a frequência quanto o aniversário, porque aniversário, a gente não deixa passar em branco, né? E casamento, com os casais hoje em dia, tá bem difícil de realmente chegar, né? A maioria tá dando opção pra morar junto mesmo, fazer só o chá de panela, e acabou. E casar não tá sendo com tanta frequência como tinha antes. Aí tá o bolinho finalizado. Eu vou dar mais um zoom pra vocês conseguirem chegar bem pertinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, e até a próxima. Fica aí com o restante do vídeo pra vocês verem com os detalhes como ficou. Tchau! 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 Tchau!